E aí, pessoal? Vamos falar sobre formação de colesterol e as lipoproteínas. Quando eu falo em lipoproteína, vou falar especificamente do quilomicron, quilomicron remanescente, VLDL, IDL, LDL e HDL. Aqui é 100% bioquímica, tá? Vou falar realmente dos mecanismos, do metabolismo aí, da formação desse colesterol e lipoproteína para dar o início do tema de perfil lipídicos, tá? Então, basicamente, um resumão do que eu vou falar aqui hoje é que quando você consumiu uma gordura, você incorporou ela em micelas e em micelas levou para o interócito. No interócito, ele vai ser incorporado em quilomicron. Esse quilomicron acaba sendo rico em triglicérides e ésteres de colesterol que vão depositando no tecido adiposo e tecido muscular, reduzindo o seu tamanho para quilomicron remanescente. Esse quilomicron remanescente vai ser capturado, eliminado a circulação pelo fígado. E quando você tem essa incorporação de colesterol, mais a síntese endógena de colesterol, os triglicérides, você tem a formação de VLDL, de VLDL para IDL e DL para LDL. O que faz diminuir essas quantidades aqui, essa conversão até a formação de LDL, é que existe também o depósito desse colesterol e triglicérides em tecidos, por exemplo, o tecido adiposo e o tecido muscular, que vão usar esses triglicérides e esse colesterol. Esses triglicérides principalmente para... Na verdade, nem triglicérides. É o ácido graxo, que vai sofrer um processo de hidrólise por uma lipase que vai ter nesses tecidos para serem usados como energia ou como armazenamento. Então, quando você tem o depósito, você precisa de alguém para retirar esse excesso de colesterol, porque anatomicamente falando, elas não são capazes, esses tecidos não são capazes de eliminar esse colesterol. Então, para isso, nós temos o HDL, que também é produzido lá no seu fígado. Na verdade, a apolipoproteína, acabam sendo produzidas tanto no fígado como no seu intestino, que vai ter o HDL, que vai tirar esse colesterol, esses triglicérides, tanto dos tecidos como também dessas lipoproteínas para retornar, por exemplo, ao fígado. Eu falei muito, muito rápido aqui, eu concordo, mas só um resumão do que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, caso interesse, é só escutar até o final. Então, basicamente, você comeu alguma coisa, você comeu uma fonte de gordura. Quando você comeu essa gordura, você digeriu lá tudo certinho, lá no seu lúmen intestinal, você tem lá os triglicérides. É uma molécula grande, então ela precisa ser quebrada. Quem faz esse processo de quebra são as lipases intestinais. Ela vai hidrolisar esse triglicérides e vai ter a formação de pedaços menores, de partículas menores, que é o monoacilglicerol, e os ácidos graxos, o AG. Quando você tem lá no lúmen intestinal, e você faz alimentação, o seu próprio corpo acaba tendo, você vai ter lá no lúmen, o monoacilglicerol, ácido graxo, colesterol, que parte desse colesterol vai ser obtido através da alimentação, outra parte, que é a maior parte, acaba sendo derivada da bile, vitaminas lipossolúveis, ácidos biliares, vitamina lipossolúvel, vitamina A, D, E, K, esses esteróides vegetais que você obtém mais ou menos em torno de 25% na alimentação, mas grande parte dele já está aí no seu corpo. Então, quando você tem todas essas moléculas aqui, por todas essas moléculas serem lipossolúveis e hidrofóbicas, elas acabam sendo emulsificadas, acabam se juntando, você vai ter a formação de micelas, essas micelas, então vai incorporar, vai emulsificar todas essas partículas para serem realmente o local de transporte do lúmen intestinal até as células intestinais. Então, aqui o que mostra? Vai do lúmen até o enterócito, as células intestinais. Chegando nesse enterócito, você tem algumas partículas, algumas enzimas, alguns transportadores que facilitam realmente essa entrada do lúmen até o enterócito. Então, temos aqui, por exemplo, o NPC1L1. essa enzima aqui, ela facilita a incorporação de ésteres, de esteróis vegetais e de colesterol. E por que eu falei essa informação? Você pega, por exemplo, um medicamento que é o ezetimiba, ele bloqueia a ação dessa enzima. Então, bloqueando a ação dessa enzima, ele não facilita a entrada desse colesterol, desses esteróis vegetais para incorporar e ser realmente absorvido, então, acaba reduzindo esse colesterol aí. quando você conseguiu entrar tanto o colesterol como esses esteróis vegetais, grande parte desses esteróis vegetais já vão ser excretados novamente para o lúmen, que vão ser facilitados, da mesma maneira que tem a entrada que é o NPC1L1, a gente tem aqui ABCG5 e ABCG8, que pegam esses esteróis vegetais e 50% desse colesterol e devolve lá para o lúmen. 50% desse colesterol vai sofrer a ação dessa acate, essa enzima, que vai basicamente incorporar um ácido graxo nesse colesterol. Então, agora você vai ter a formação de ésteres de colesterol. Esses esteróis vegetais, eles não têm tanta afinidade. Na verdade, o acate não tem tanta afinidade para esses esteróis vegetais, então, grande parte dela realmente é levada de volta para o lúmen. E o próprio artigo citado, referenciado, fala que tanto a NPC1L1 como essa ABCG5 e essa acate, elas são como se fossem guardiões do seu enterócito para evitar com que tenha um descontrole, para perder esse equilíbrio da ingesta. Então, você tem os ésteres de colesterol. Tem as vitaminas, tem as outras coisas, mas eu realmente vou falar aqui especificamente da formação dessas lipoproteínas. Então, basicamente, você tem um ésteres de colesterol e você lembra que a gente teve o processo de hidrólise das lipases intestinales, que quebrou os triglicérides em monoacilglicerol e também em ácidos graxos. Então, entrou o monoacilglicerol, quando ele entrou, ele já vai sofrer a ação de uma enzima que vai também sofrer uma incorporação de ácido graxo, então, de mono vai para diacilglicerol e vai depois sofrer a ação de uma outra enzima que vai ser incorporada um outro ácido graxo que vai virar de mono para di, de di, para triglicerídeo. Então, você tem aqui a reformação desse triglicérides, ele é quebrado para conseguir entrar e depois é reconstituído novamente. Quando você tem esses ésteres de colesterol e o triglicerídeo, eles são encaminhados até o seu retículo endoplasmático para começar a formação do quilomicron. Então, não existe mais micela, agora a gente vai ter outro transporte dessas gorduras que vai ser a partir do quilomicron. Lembrando que aqui, o tamanho desse quilomicron vai depender do seu consumo de gordura, o consumo de gordura dietética. Então, quanto mais gordura, mais colesterol, mais triglicérides você acaba consumindo, maior essas moléculas de quilomicron, enquanto menor, menor essas moléculas. Aqui, tem uma identidade dela que é essa apolipoproteína B48. Vou falar no próximo slide. Para realmente ter a formação desse quilomicron, você tem a incorporação das gorduras, mas você precisa dessa apolipoproteína. Você vai perceber ao longo do vídeo que cada lipoproteína tem uma identidade. No caso, da identidade do quilomicron acaba sendo a apolipoproteína B48. Como se fosse um código de acesso para diversos receptores. Então, tanto os ésteres de colesterol como triglicérides que estão no retículo endoplasmático são incorporados nessa apolipoproteína B48 pela ação dessa enzima MTB para a formação do quilomicron. Isso lá ainda no seu enterócito. O quilomicron, então, é jogado na linfa e da linfa para a circulação. Só que importante, ele é jogado na circulação e não na circulação portal. Ou seja, não é um caminho direto do enterócito, do seu intestino para o seu fígado. Ele está na circulação e na circulação até você chegar no fígado você tem outros órgãos, outros tecidos aí. A gente poderia citar outros dois tecidos importantes que é o tecido adiposo e o tecido muscular. Então, o quilomicron vem andando e encontrou o tecido adiposo e o tecido muscular. O que ele faz? Tanto o músculo como o seu tecido adiposo, ele tem uma enzima que chama de lipase lipoproteica. Essa LPL aí é que está em inglês, lipase lipoproteica. Ela pode ser estimulada, por exemplo, numa inflamação em hormônios como a insulina no estado nutricional. O que ela faz, basicamente? Eu não falei que o quilomicron contém ésteres de colesterol que ele é formado a partir da ACAT e também contém triglicerídeos, que ele é obtido a partir lá. Lembra que vai ter as enzimas que vai converter esse monocilglicerol em diacil e depois em triacilglicerol, os triglicérides. Quando ele tem incorporação, eles vão chegar no formato de triglicérides. Só que o tecido adiposo, o tecido muscular, eles não querem triglicerídeos, eles querem o ácido graxo livre. Então, o que eles vão fazer? Eles têm essa ação dessa enzima aqui, LPL, que basicamente vai tirar esses triglicérides, um pedaço desse triglicérides lá desse quilomicron, vai hidrolisar, vai quebrar para ter esses ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres vão ser utilizados para armazenamento ou para produção de energia. Então, o quilomicron serve também como um combustível, como uma fonte energética do seu tecido muscular e do seu tecido adiposo. Lembrando que para realmente ser encaixado aqui, ele depende dessa apolipoproteína C2. Você tem A para o B48, mas tem diversas apolipoproteínas nas lipoproteínas. Então, foi como eu mostrei aqui, LPL vem, pega os triglicérides desse quilomicron e quebra em ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre vai ser utilizado para síndese de energia desses tecidos ou para armazenamento. Lembrando que esse ácido graxo livre é que ele também pode ser incorporado na albumina, nas proteínas que vão levar para outros e outros tecidos também. Então, você tinha uma molécula desse tamanho aqui e já sofreu uma quebra, uma perda por esses outros tecidos. Então, o que vai acontecer com o tamanho? Ela estava desse tamanho, ela começou a diminuir, começou a diminuir esse recheio. Então, ela foi de quilomicron para quilomicron remanescente e é incorporada uma apolipoproteína E nesse quilomicron que basicamente vai se ligar nos receptores de LDL, por exemplo, do seu fígado para realmente sair da circulação e ser eliminado o seu próprio fígado. Então, basicamente, você tem a gordura, comeu, levou, já alimentou um pouquinho o tecido adiposo, tecido muscular ou os outros tecidos que vão ser incorporados pela albumina para o transporte e são levadas até o seu fígado. Então, basicamente, eu disse, você tem aqui as primeiras duas lipoproteínas que é o quilomicron e o quilomicron remanescente que qual que é a função básica dele? É pegar o ácido graxo livre que você tem da alimentação, da dietética e levar para o tecido adiposo e o tecido muscular e levar o colesterol para o fígado. Quando você pega esse colesterol aqui, assim, o colesterol que a gente consome não necessariamente aumenta o nosso colesterol. A gente tem um mecanismo aqui bem, bem eficiente na remoção desse colesterol obtido pela dieta. Então, aqui foi dito, por exemplo, que cada 100 gramas de gordura que você consome no dia, você tem facilidade para conseguir fazer esse processo de retorno desse colesterol. Quando você consome, por exemplo, 75 gramas de gordura e foi verificado os triglicérides pós-prandial não teve nem tantas alterações. Esse colesterol que ele é levado até o seu fígado ele pode ser usado para a formação de VLDL que vai ser o tema agora do próximo slide, mas ele também pode gerar ácidos biliares ou retornar ao intestino, por exemplo, no formato de bile. Então, isso aqui, ácido biliares e bile vão ajudar naquela emulsificação de outras gorduras para a gente conseguir fazer esse processo absortivo. Então, o fígado basicamente aqui, ele pega o triglicerídeo que ele produz também, o fígado ele consegue ter essa capacidade de produção de colesterol e de triglicérides, ele pega esses ésteres de colesterol, pega o triglicérides lá no retículo endoplasmático que assemelha bastante com aquela parte dos quilomicrons que eu citei. Lembra que esses triglicérides, ésteres de colesterol vão ficar no retículo endoplasmático, aí eles são levados pela MTB lá para uma apolipoproteína para ter a formação do quilomicron? Aqui a mesma coisa, só que a APO vai mudar, não é a APO B48, aqui é a APO B100 que é do VLDL, do IDL, do LDL, essa APO B100 aqui é o marcador que você consegue pedir, por exemplo, nos exames de sangue e é considerado o melhor marcador para verificar eventos cardiovasculares, melhor que LDL, melhor que colesterol não HDL, melhor que triglicérides e mais um monte de coisa. Então, basicamente, você tem aqui a formação de VLDL com, basicamente, enriquecido por triglicérides e ésteres de colesterol. Igualzinho o quilomicron também, esse processo, não digo necessariamente o tamanho da VLDL, mas a síntese dessa APO lipoproteína B100 aqui, ela é estimulada realmente pelo conteúdo de triglicérides que tem. Então, se tem níveis mais altos, é produzido mais APO B100, se tem menos, ela já acaba sendo depletada e nem vai gerar esse processo para a formação de VLDL. O VLDL, por sua vez, vai sair do fígado e vai voltar para a circulação. Então, a gente saiu da circulação, o quilomicron levou até o fígado, agora do fígado gerou a VLDL e saiu de novo para a circulação. Igualzinho o quilomicron, essa VLDL vai até os tecidos periféricos, por exemplo, e vai sofrer ação dessa LPL também, fase lipoproteica, que vai tirar os triglicérides, como disse aqui, que o VLDL tem trigliceride e ésteres de colesterol, igualzinho o quilomicron, vai sofrendo um processo de hidrólise também, por esse LPL, porque os tecidos não querem triglicérides, eles querem realmente o ácido graxo livre, esse ácido graxo livre vai ser utilizado para a formação de energia ou armazenamento. Então, como eu disse, o VLDL e o quilomicron tem mecanismos muito similares e é por isso que pode existir uma certa competição entre eles. Se você tem maiores níveis de quilomicron, você pode reduzir essa depuração, essa eliminação do VLDL. E da mesma maneira, quando você perde o recheio desse quilomicron, não vira um quilomicron remanescente? Quando você perde o recheio desse VLDL, você perde parte desses triglicérides, você tem uma redução do tamanho para a formação do IDL. Então, de VLDL vira IDL e da mesma maneira que o quilomicron vira o quilomicron remanescente. Esse IDL, em torno, mais ou menos, de 50% dele, por conter também essa apoia vai ser incorporada, vão se ligar nesses receptores hepáticos e vão ser realmente eliminados da circulação. Os outros 50% vão sofrer a ação de uma lipase, só que agora é a lipase hepática que basicamente vai conseguir reduzir ainda mais o conteúdo desses triglicérides, dessa IDL, formando então realmente esses ácidos graxos livres e aí você vai ter a formação de uma molécula um pouquinho menor ainda que é a LDL. Então, essa LDL é riquíssima principalmente em ésteres de colesterol, porque você tem aqui o VLDL que tem ésteres de colesterol e triglicérides, sofre hidróris dos triglicerídeos, sobra mais um pouquinho. Parte dela é absorvida novamente no fígado e a outra parte desses triglicérides vai sofrer a ação de uma outra lipase para ter mais hidrólise e mais quebra, vai ter menor conteúdo ainda de triglicérides nesse componente. Então, a gente vai ter uma molécula riquíssima em ésteres de colesterol que vai conter essa ApoB-100. Dessa LDL que a gente tem aqui, 70% dela vai sofrer realmente um processo de depuração pelo seu fígado. Então, vai ter um processo de eliminação da circulação pelo seu fígado. Mas o restante, os outros 30%, vai para os tecidos extra-hepáticos. Vale lembrar que essa porcentagem de depuração está sendo alterada também pelo nível de receptores que você tem em hepático. Ou seja, quanto maior a quantidade de receptor que você vai ter, mais a entrada desse LDL para o fígado, então, consequentemente, vai ter menos LDL circulante. Só para realmente explicar por que isso acontece, por que a gente aumenta a produção de receptor ou a diminuição da produção de receptor. Vamos supor que o conteúdo do seu colesterol do seu fígado está baixo, então, você tem estímulos de enzimas que é SREBP e basicamente vai aumentar a síntese desse colesterol endógeno a partir da enzima HMG-CoA, tanto é que estatinas fazem um bloqueio da HMG-CoA redutase, que vão gerar essa produção de colesterol e aumenta a produção desses receptores de LDL. Então, quando tem baixo colesterol, você aumenta os receptores de LDL para entrar mais LDL para dentro desse fígado, porque o LDL não é rico em colesterol, que é o que realmente sobrou lá do VLDL e LDL. Então, volta, porque eu realmente preciso utilizar esse colesterol. Agora, quando você tem níveis mais altos de colesterol hepático, você vai ter a oxidação desse colesterol, então, vai ter a formação de esterois oxidados e esses esterois aqui, eles ativam essa enziminha que chama LXDR. E essa LXR, ela meio que degrada esses receptores de LDL, então, reduz a quantidade de receptor, então, vai ter menos receptor para o LDL se ligar e vai ter mais LDL na circulação. Então, por isso que às vezes a gente tem um aumento de colesterol e um aumento de LDL. Então, aqui, resumidamente, sobre as lipoproteínas, já falamos sobre quilomicron e quilomicron remanescente das funções deles. Agora, da lipoproteína VLDL, IDL e LDL é basicamente pegar os triglicérides e o colesterol obtidos no seu fígado, seja, às vezes, pelo meio dietético ou seja, pela própria produção endógena e levar para os tecidos, então, tecido adiposo, tecido muscular ou os outros tecidos que demandam esse processo energético de armazenamento. E aí, a gente tem a última lipoproteína. Na verdade, tem mais uma que é lipoproteína A, mas eu acabei não citando nesse vídeo porque não tem tanta informação sobre ela, mas cito, por exemplo, o HDL, que lembra que eu falei que tem as APOs? APO B48 do quilomicron, a gente tem a APO E que reconhece para realmente ser levada, ser incorporada no fígado, falei do LDL, do IDL, do VLDL que tem APO B100. Quando você pensa no HDL, a gente tem a formação da APO A1. Essa APO A1 é produzida no seu fígado e é produzida no seu intestino e também já começa a sugar um pouco o colesterol e esses fosfolipídios tanto do seu fígado e do seu intestino para formar uma coisa que a gente chama de pré-beta-HDL. Ela é bem pequenininha aí. Essa pré-beta-HDL, o que ela vai fazer? Eu não falei que quando você pega por exemplo o VLDL, o IDL, o quilomicron, o quilomicron remanescente, o LDL, não está cheio de depósito de triglicérides ou de depósito nessas partículas? Por que isso aí? Quando tem esses depósitos tem que ter alguém, já que esses tecidos não são capazes de metabolizar esse colesterol, tem que ter alguém para tirar esse excesso de triglicérides desses triglicérides desse colesterol desses tecidos. Então, quem faz isso acaba sendo o HDL. Então, esse pré-beta-HDL vai nesses tecidos aqui, tanto o tecido adiposo, o tecido muscular, como também do VLDL, como também do quilomicron. Aqui dos tecidos a gente tem a ação dessa enzima que é o ABCA1 que tira, ajuda a retirada desses triglicérides, desses tecidos para incorporação aí, nesse HDL. Então, você começa até a formação, realmente, ele começa a encher, 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 crescer, você começa a aumentar e formar a partícula de HDL. Aqui, só para fazer uma associação com a outra coisa que eu tinha falado sobre o LXR, quando você tem um aumento de colesterol, lembra que você tem oxidação do colesterol e tem ativação do LXR que diminui a atividade dos receptores, então a quantidade de receptor diminui e aumenta a quantidade de LDL circulante, consequentemente, vai aumentar também esse depósito, essa quantidade de colesterol que você tem nos tecidos, já que não vai ser tantos retirados e voltados para o fígado. Então, o LXR, numa tentativa de promover uma homeostasia desse colesterol, ele estimula a ação, realmente, dessa ABCA1 para o HDL conseguir tirar mais colesterol desses tecidos. Lembrando que esse transporte que eu falei de basicamente alguém levar e o HDL tirar de volta para devolver para o fígado é o transporte reverso de colesterol, que é uma função importante desse HDL. Então, como eu disse, basicamente, você tem um HDL aqui que vai sendo sugado, que vai tirando esses ésteres de colesterol desses tecidos, os triglicérides desses tecidos. só que quando ele retira o colesterol desses tecidos, ele vem no formato de colesterol livre. Então, para ele conseguir entrar no núcleo aqui dele, que são ésteres de colesterol, ele precisa sobre um processo de esterificação e quem faz isso é essa enzima conhecida como L-CAT. Agora, você tem o HDL riquíssimo aí em ésteres de colesterol. O que ele vai fazer? Por ação da enzima CETP, ele basicamente vai ficar doando, dando esse colesterol para a enzima conhecida como A por B e em comparação essa A por B vai dando triglicérides. Então, vai dando colesterol e vai enchendo esse HDL de triglicérides. Agora, você tem um HDL com ésteres de colesterol e também com triglicérides. Quando você tem aqui, tem dois mecanismos. O HDL na parte dos triglicérides, eles vão sofrer ações da lipase, da sofrer ação da lipase hepática e basicamente vai começar a quebrar a sofrer um processo de hidrólise, 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 hidrólise. Você vai ter mais ácido graxo livre e vai ter incorporação desse HDL para a formação de HDL menor. Lembrando que essa lipase pode estar mais intensificada num processo de resistência à insulina. Então, num processo de resistência à insulina, você pode quebrar mais esse HDL e reduzir os seus níveis. E os ésteres de colesterol, eles também vão ser utilizados, absorvidos pelo seu fígado por essa enzima que a gente conhece como SRBI. Então, a função da lipoproteína da HDL é basicamente pegar os triglicerídeos e o colesterol dos tecidos ou dos quilomicrons das lipoproteínas e devolvê-los para o fígado. Então, basicamente, esse aqui é o mecanismo de formação das lipoproteínas, a razão de onde que é obtido esse colesterol, de onde que é obtido esses triglicérides, qual que é realmente a função disso e por que que é tão importante aí você ter uma molécula de limpeza, tá? A partir dessas informações agora a gente vai falar um pouco mais de exames laboratoriais para realmente ficar um pouco, ter uma base para a gente ter uma certa referência, tá? Espero que vocês tenham gostado, isso aí ficou bem denso esse vídeo aí, mas até o próximo.